Universidade de Coimbra Museu da Ciência Nove anos no coração da floresta amazónica Alexandre Rodrigues Ferreira foi o primeiro europeu do iluminismo a embranhar-se na maior floresta do mundo com objetivos estritamente científicos Foram as viagens filosóficas do século XVIII Esta história começa com a radical reforma que Marquês de Pombal leva a cabo aqui na Universidade de Coimbra em 1772 Como bom iluminista, o Marquês estava bem ciente de que saber é poder Os edifícios dos colégios jesuítas que aqui haviam funcionado foram ocupados e transformados para acolher novidades que ombriavam com o que havia de mais avançado no ensino científico europeu O Gabinete de Física O Laboratório de Química e o Gabinete e Museu de História Natural Domenico Vandelli um dos professores estrangeiros contratados pelo Marquês de Pombal para ensinar ciências na Universidade de Coimbra encarregou quatro alunos seus de fazer o levantamento das espécies animais, vegetais e minerais das colónias portuguesas Uma aventura extraordinária que se traduziu em expedições em África, no Oriente e na América do Sul Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada que se mandou em Música esminhada no sábado e Música engança n E e p e tem u um Legenda Adriana Zanotto Carlos Fiolhais, ao contrário do que se pensa, Portugal não foi sempre atrasado em matéria de conhecimento científico? Sim, e estamos num sítio que demonstra precisamente isso. Estamos no Gabinete de Física Experimental, que foi instalado em Coimbra pelo Marquês de Pombal em 1772. É um dos gabinetes de física mais atualizados da época. Diziam melhor até que o da Universidade de Pada, de onde vieram alguns dos mestres nessa altura para a Universidade de Coimbra. Portanto, há aqui, com o Marquês de Pombal e com a reforma da Universidade de Coimbra, uma preocupação de modernização para Portugal, com o mesmo estatuto dos países mais ricos e avançados na Europa, e na altura são ricos e avançados por causa da afirmação progressiva da ciência. A revolução científica vinha do século XVII, e no século XVIII dá-se esse triunfo da razão. Saber é poder. Esse binómio, saber é poder, não é uma expressão do século XX, é uma expressão que vem exatamente do início do século XVII. É de Sir Francis Bacon, do início do século XVII, o primeiro filósofo da nova ciência, que percebe que, de facto, o nosso conhecimento da natureza nos permite atuar sobre ela e atuar em nosso benefício, quer dizer, viver de uma maneira mais confortável. E é essa ciência de Galileu e de Newton que confere ao homem, ainda hoje, hoje estamos num mundo que mostra bastante bem isso, confere-nos a capacidade de tornar as nossas vidas mais confortáveis, de tornar-se as nossas vidas melhores. Então, aqui neste sítio, nesta mesa, o mestre que tinha vindo depado, o italiano Dalla Bella, exemplificava o poder da nova ciência perante os seus alunos. Os seus alunos deviam explorar a natureza, deviam ser exploradores da natureza, e para isso tinham de fazer mesmo essas experiências aqui nesta mesa, com os instrumentos que eles iam buscar a estas estantes, estas prateleiras, que estão aqui no seu sítio, tal como estavam nessa data, no século XVIII. Portanto, estamos numa cápsula do tempo. A história da ciência tem aqui um retrato, é um instantâneo de uma fase importante da história da ciência. E Portugal, nessa altura, teve uma afirmação da ciência, quer dizer, o Newton tinha sido, de algum modo, o semento do Newton tinha sido reprimido, e o Pombal, com todos os seus defeitos, e ele tinha muitos defeitos, podemos falar do paradoxo de Pombal, que é um homem que, para afirmar o seu poder, eliminou o poder dos outros, quer dizer, inclusivamente os outros sábios foram perseguidos, muitos sábios, jesuítas, oratorianos, e outros foram perseguidos por ele, para, de algum modo, afirmar a sua luz. Quer dizer, ele, para dar a sua luz, teve de apagar a luz dos outros. Mas, com todos os defeitos, conseguiu fazer esta afirmação, é o poder do Estado, é ele que, em nome do rei, vem em 1772 aqui à Universidade de Coimbra, dá uns novos estatutos à Universidade de Coimbra, e diz que a Universidade tem de mudar, e com regras muito específicas. E uma das regras era que o mestre tinha de fazer demonstrações. Outra regra era que o mestre tinha de ter um livro, um compêndio, por onde ensinasse. E esse livro foi escrito pelo Dalabella, e ainda hoje conservamos aqui, neste sítio, que é um sítio histórico da física europeia e mundial, por causa da riqueza de máquinas, como se chamava na época, destes instrumentos. Mostre-me um dos seus favoritos. Eu gosto muito, Paula, daquele equilibrista. Isto mostra... Há aqui muitos instrumentos, e cada um deles surpreende-nos. Mas mostra-nos, vamos abrir aqui... Sim, o Carlos Pote, que é um notável professor da Universidade de Coimbra, ainda por cima um físico, professor de física. Sim, e estamos num sítio que mostra a física, tal como ela é. Este equilibrista mostra o equilíbrio. Há apenas um pequeno ponto de suspensão daquele equilibrista, daquela figura. Isto é possível, porque o centro de gravidade, graças a estes dois pesos, está abaixo, digamos assim. É baixo ao centro de gravidade e ele consegue-se equilibrar. Este instrumento mostra também a arte aliada à ciência. A arte era uma estratégia de valorização da ciência. A ciência, a nova ciência, aliava-se à velha arte para, de algum modo, nos deixar boquiabertos. E isto nota-se neste instrumento e em vários outros instrumentos que aqui estão, por exemplo, nesta máquina. Esta aqui debaixo? Sim, que é uma máquina para... Linda! Para interrogar os corpos, para saber a respectiva constituição. No fundo, é semelhante aos modernos acessadores de partículas que mandam a matéria contra a matéria, numa grande explosão, para sabermos que as coisas são feitas. E este é um antecessor desses modernos instrumentos. Já na altura, a física era uma física experimental. E essa é a mensagem deste gabinete, deixar a natureza falar. Interrogar a natureza as questões certas para a natureza nos dar as respostas. E para isso serviam estas máquinas que eram feitas em fábricas, oficinas, principalmente na Inglaterra, a terra do Newton, mas depois que eram importadas, por vezes enviadas por alguns portugueses que estavam nos estrangeiros, chamados estrangeirados. Estamos na época dos estrangeirados, colaboravam com a Crow apesar de se manterem à distância. A CIDADE NO BRASIL E podemos aqui mostrar algumas máquinas elétricas. As máquinas elétricas eram muito populares na época. Se veio para eletrizar em experiências até nos nobres. Era popular na aristocracia haver a pôr os cabelos em pé através destas máquinas de fricção. Mas era só a parte da brincadeira que interessava aos nobres portugueses, não é? Havia uma parte, sim, até por uma razão muito simples. Algumas destas máquinas vieram do Colégio dos Nobres, foi um projeto... Em Lisboa? Em Lisboa, que o Marquês de Pombal tentou para tentar a ilustração, estamos no tempo do iluminismo, na ilustração da nobreza portuguesa. Da iluminação da nobreza portuguesa. Queria dar luz aos nobres, mas os nobres não queriam receber luz. De algum modo foi um projeto falhado. Os nobres não queriam saber as novidades da ciência, de modo que os mestres e os instrumentos que estavam em Lisboa acabaram por vir para Coimbra. Isto, de algum modo, também nos ensina alguma coisa. Ainda hoje, acho que algumas das nossas élites são herdeiras daqueles nobres que não queriam aprender. Aqui temos, então, um telescópio do século XVIII, feito por um famoso construtor inglês. Paula, pode explicar. O século XVIII queria-se ver mais longe. E essa era a aspiração da ciência. Longe-mira, não é? Longe-mira era o nome antigo do telescópio em português. E vamos, então, para o outro lado. Com todos os seus defeitos, ainda bem que o Marquês de Pombal faz esta grande reforma na Universidade de Coimbra, na área científica, mais propriamente, porque é, precisamente, um setor que nunca mais parou de crescer, desde 1772. Sim, a ciência em Coimbra é mais antiga que o Marquês, mas o Marquês deu-lhe força. E, de então para cá, a ciência continuou. O Marquês fez um verdadeiro terramoto intelectual. Por exemplo, no sítio onde estamos, era um refeitório dos jesuítas e ele transforma-o num laboratório químico. E o laboratório químico continuou até quase à atualidade. Hoje há uma sala das mais modernas do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, onde misturamos o antigo e o novo. E podemos contar várias histórias. Por exemplo, aqui, as primeiras princesas raízes feitas em Portugal, que foram feitas pelo Lente de Física, e um dos alunos que estava a assistir foi o António Gasmoniz, um dos cientistas portugueses mais famosos, que foi aluno e professor desta universidade. Portanto, a ciência chegou a Coimbra e chegou para ficar. Foi reforçada com a ação do Marquês e a ciência continua hoje em dia, como é evidente, com muitos e muitos investigadores. Vamos voltar, vamos deixar esta mais recente secção do Museu da Ciência, porque nós temos estado sempre no Museu da Ciência. O Museu da Ciência tem vários edifícios, vários setores, e este é o mais recente, como o Carlos já disse, o núcleo do Museu da Ciência na Universidade de Coimbra. Carlos, estamos de regresso ao século XVIII e aos anos imediatamente posteriores à grande reforma do Marquês de Pombalo aqui na Universidade de Coimbra, porque realmente... Foi uma grande mudança. O Gabinete de Física Experimental é estabelecido, é estabelecido o laboratório químico, é estabelecido o jardim botânico, é estabelecido um dispensário farmacêutico, todo um conjunto de... um obstetro-astronómico, e, portanto, a ciência aparece nas suas várias facetas. Há inaugurado uma nova faculdade, a Faculdade de Filosofia, uma Faculdade de Matemática, tudo isto é novo. E chama... o Marquês chama também um outro mestre italiano, Domenico Vandelli, que era colega de um Pádua do Dalla Vella, com quem já trabalhamos. Quando diz Pádua, Universidade de Pádua. Universidade de Pádua, uma das mais antigas do mundo. E o Vandelli é aqui professor de Química e de História Natural. Ele era um nome bem conhecido, era um cientista iminente, portanto, importámos cérebros, não exportámos, importámos cérebros. Ele correspondia-se com o Linneu, o Linneu é o grande homem da classificação do século XVIII, é o que inventou o sistema de classificação das peces, um naturalista sueco. E, portanto, ele correspondia-se com o Linneu e o próprio Linneu aconselha-o a ir para Portugal porque dizia que era uma terra que não tinha sido calcada ainda para um botânico e punha a hipótese de daqui dar um salto para o Brasil. O Vandelli, então, dá as primeiras aulas aqui de Química e de História Natural e estes vasos que aqui temos são dessa época. Uma dificuldade que o Vandelli teve foi encontrar cerâmicas adaptadas para a Química. E o que é que ele fez? Fez uma fábrica, uma fábrica de lois, é que ficou conhecida como Leuça Vandelli. Isto é um dos primeiros exemplos em Portugal de transferência de tecnologia da Universidade para a Indústria. Hoje fala-se muito disso, mas remonta ao século XVIII. Temos aqui um caso bem-sucedido, uma fábrica feita na cidade de Coimbra. Este laboratório químico foi sempre um exemplo de ligação com o exterior. No tempo da Revolução Francesa, por exemplo, isto, de repente, foi transformado num paiol, já depois do Vandelli, foi transformado num paiol de pólvora. O curioso é que passado pouco tempo, tendo havido uma epidemia na cidade, o laboratório que tinha sido um laboratório de guerra, transforma-se num laboratório de paz, fazendo desinfetantes, medicamentos, para debular a doença. E nós estamos numa altura em que a Química, ao tempo de Lavoisier, a Química estava a surgir como ciência, ciência moderna a partir da alquimia. Este espaço é contemporâneo desse momento de modernidade na ciência, que é o aparecimento de uma nova ciência. A Química. A Química. Pedro Casaleiro. Carlos Fiolhais acaba de nos sublinhar como Domenico Vandelli, o italiano de Pádua, que veio para a Universidade de Coimbra lecionar, conhecido aqui exatamente no momento em que, e aliás dá aulas aqui no momento em que emerge a Química moderna. Mas Domenico Vandelli não vem apenas dar aulas de Química, aqui para a Universidade de Coimbra, vem também dar aulas de História Natural. A História Natural é o estudo dos três reinos, o reino animal, reino vegetal e reino mineral, tal como foi organizado pelo Linneu. Foi assim que foi concebido a estruturação da História Natural no final do século XVIII. E para isso era necessário haver espécimes naturais para serem observados em primeira mão pelos estudantes, porque o ensino experimental implicava isso. Por essa razão, o Vandelli teve que trazer os seus gabinetes de História Natural para a Universidade de Coimbra. As suas coleções. Exatamente, as suas coleções. Ele trouxe centenas de espécimes que cobriam, por exemplo, o reino mineral, que tinha as rochas, os minerais e os fósseis. Ele chamava-lhes animais petrificados ou seres petrificados. O reino vegetal era essencialmente um grande herbário. Também tinha sementes, frutos exóticos. E, finalmente, o animal tinha os diferentes grupos, desde os anfíbios, os répteis. Em rigor, Domenico Vandelli vendeu as suas coleções à Universidade de Coimbra. Neste contexto de vir, como disse Carlos Fiolhais, neste movimento de importação de cérebros, desencadeado pelo Marquês de Pombal, vendeu as suas coleções à Universidade de Coimbra para poder lecionar aqui através destas montras. Vandelli, quando abriu a primeira aula, inaugurou-se o Teatro da Natureza. O Teatro da Natureza era ter todos estes espécimes dos três reinos que permitiam o ensino da história natural de uma forma experimental. Era a primeira vez que, aqui em Coimbra, os alunos podiam contactar com este tipo de exemplares organizados desta maneira. Isso é o ponto-chave, porque é ele que introduz a classificação de Lineu. A classificação de Lineu é que permitiu organizar todos estes espécimes. Antes das coleções organizadas, tínhamos gabinetes mais de curiosidades naturais, em que os objetos partilhavam objetos artificial e natural e objetos naturais com objetos pela sua estética e não pelo interesse científico. A coleção de Vandelli era, claramente, uma coleção de âmbito científico. E isso foi a primeira vez que estivemos aqui no ensino em Coimbra. Doménico Vandelli também se interessou pelas desfuncionalidades. Ou seja, isso é muito interessante, porque muitas vezes acontece isso. Alguém que estuda tipologias, depois forçosamente interessa-se por aquilo que sai da norma. Exatamente. Era moda também, no século XVIII, estudar os monstros que eles não sabiam explicar. E Vandelli coligiu vários monstros, que trouxe para Coimbra, e aqui escreveu a chamada Dissertação sobre os monstros. Eram animais que nasciam com alterações físicas que eles não conseguiam explicar. Por isso, eram interrogações da ciência que precisavam de ser caracterizadas. E não era só ele. Portanto, já anteriormente no século XVI havia essa tradição e continuou até que, com a descoberta da genética, se pôde explicar porque é que ocorriam estas monstrosidades, estas anomalias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedro, esta sala é fabulosa. É, de facto, um teatro. É um teatro que dá mais conta do desejo de saber tudo sobre todos os reinos do planeta do que propriamente no sentido de ser exaustivo. Evidentemente, não poderia nunca ser exaustivo. Mas está muito enriquecido relativamente ao tempo de Vandelli. Porque aqui já aparecem muitos espécimes que vieram do Brasil. E, na altura, isso era muito difícil conseguir ter espécies do Brasil no resto da Europa, que não fosse Portugal, não é? O Brasil era a colónia portuguesa. Só que Lisboa não permitiu acesso a qualquer europeu ao Brasil. E uma das coisas que provocou, também serviu para estimular estas viagens, a viagem ao Brasil, foi o Linneu que instigou Vandelli a obter espécimes do Brasil. Porque, como o Linneu queria classificar todo o mundo vivo, ele precisava desses espécimes. Vandelli correspondia-se com o Linneu, era um correspondente assíduo com o Linneu. E o Linneu era uma personagem muito importante naquela época. Portanto, ele seguia muito daquilo que o Linneu aconselhava. E uma das questões foi exatamente o pedido de espécimes do Brasil. Portanto, ele instigou o Vandelli a arranjar mais espécimes do Brasil para ele poder incluir na sua obra, no sistema natura, para classificar. Portanto, ele queria tentar abranger todos os espécimes da terra. O Linneu era sueco e, por essa razão, usou o Vandelli para conseguir chegar aos espécimes do Brasil. E essa é uma das razões fundamentais porque nascem as viagens filosóficas portuguesas. É. Sem dúvida é uma das razões. Portanto, Vandelli influencia a coroa. A coroa tinha o objetivo de fazer o levantamento geográfico das colónias portuguesas e a demarcação de fronteiras. Portanto, Vandelli viu aí uma oportunidade de enviar também naturalistas para fazerem o levantamento da história natural das colónias. Ou seja, o que Vandelli faz é convencer a coroa portuguesa de que tão importante como conhecer os contornos exatos dos territórios que possuíam era também conhecer o que é que podíamos encontrar dentro desses territórios. E assim nascem as viagens filosóficas às colónias portuguesas. Pedro, se bem aprendi aqui no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Doménico Vandelli escolheu quatro ex-alunos seus para enviar para estas viagens filosóficas às colónias portuguesas. Exatamente, ele escolheu quatro alunos e eram os quatro nascidos no Brasil, portugueses nascidos no Brasil. Que tinham vindo estudar para a Universidade de Coimbra. Formaram-se com o Domingos Vandelli e foram esses que foram escolhidos por uma das razões que foi o facto de serem nascidos no Brasil. Ou seja, eles já estavam adaptados ao ambiente tropical. Havia que preparar milimetricamente estas expedições. Sim, estas expedições levaram alguns anos de preparação e os próprios naturalistas, com a ajuda dos riscadores, que eram os técnicos de desenho, eles chamavam os riscadores, prepararam umas instruções para a colheita e acondicionamento dos espécimes. Sob a batuta do Vandelli, ou não? Sim, sob a orientação do Domingos Vandelli, que depois as publicou na Real Academia das Ciências. Este documento é um manuscrito pelos naturalistas e pelos riscadores, que eram os técnicos de desenho. Foi escrito exatamente para explicar como é que se devia fazer a preparação, a colheita e o acondicionamento dos espécimes para eles chegarem a Lisboa. Portanto, o documento é composto por quatro partes. O primeiro é recolher, o segundo é preparar, e tem mesmo ilustrações que mostram como os exemplares, neste caso, os vertebraus. Há aqui um pássaro que é muito... É quase uma lúmia. Vocês conseguiram aqui no museu uma coisa fantástica, não é? Que é o espécime recolhido e o desenho, exatamente, daquilo que estamos a ver. Porque era exatamente assim que se fazia. Era o processo, não é? Era o processo. Portanto, era arrancar a pele do animal, limpar completamente o interior e depois preencher o espaço vazio e proteger, neste caso, as penas, porque as penas das aves eram mais sensíveis, com uma espécie de mamúmia, de uma ligadura que percorria todo o animal. No caso dos mamíferos, as peles eram enroladas, limpas, portanto, todas preparadas no campo, e depois eram, então, colocadas em caixas, caixas de folha de Flandres, barricas, enfim, baús, frascos quando os animais vinham em álcool ou espírito de vinho, como se designava, e para colocar, então, na embarcação e preparar a remessa que seria enviada para Lisboa. E depois, em Lisboa, era tudo, outra vez, desenrolado, no caso dos mamíferos, não é? Que iam assim, e montados em... Em taxidermia, montagens taxidérmicas que tentavam mostrar o animal com um aspecto natural. Embalsamados em poses realistas. Mais ou menos realistas, dos séculos 18 eram mais ou menos realistas. Mais ou menos realistas, mas era a intenção, fossem realistas. Por que o desenho? O desenho, na prática, iria substituir a fotografia atual. O desenho era a forma de conseguir fotografar os espaços e mostrar os exemplares na sua pose natural, do ponto de vista até ecológico, a vegetação. Há uma ilustração muito marcante que eles fizeram, que é o Tucano no Cajueiro. Nós aí temos um animal e uma planta, e essa ilustração é um bocadinho a marca também que ficou depois das viagens. Das viagens filosóficas, porque houve outras pelo mundo, ou seja, outras viagens filosóficas a partir da Europa, para os novos territórios colonizados. Estas são as nossas? São as portuguesas. E por falar nisso, quais foram os territórios cobertos por estas viagens filosóficas? Foram quatro equipas? Cada uma delas sofiada por um naturalista, e foram para Cabo Verde, para Angola, Moçambique e Goa, e para o Brasil, para a Amazónia. Mais propriamente, para a floresta amazónica. Dessas quatro viagens, a mais longa e a mais profícua, aquela que produziu mais espécies recolhidas, foi a de Alexandre Rodrigues Ferreira. Exatamente. Foi a de Alexandre, porque Alexandre teve dedicado-se praticamente 100% à recolha e à investigação dos espécimes, enquanto que os outros naturalistas foram obrigados a ter funções administrativas como secretários do governador. Não tiveram a hipótese. Não foi a única razão. A equipa do Alexandre era a mais completa. Tinha dois riscadores, Freire e Codina. Dois desenhadores que nos deixaram a aguarela genial. Magníficas. E tinha um jardineiro, que ajudava na parte toda ligada à recolha de plantas para os herbários. E ainda puderam contar com dois ajudantes locais, que eram índios convertidos, que se juntaram à equipa de recolha. Vamos até às vitrinas, que têm espécimes recolhidos pelo Alexandre? Vamos. Olha, o peixe-boi. Este é um dos espécimes mais famosos das recolhas. Pela designação, é um peixe, mas não é. É um mamífero. É um grande mamífero que vive no rio Amazonas. É o designado por manatim e é muito apreciado. A sua carne é tão apreciada porque o sabor é muito próximo do do porco. Temos aqui um exemplo perfeito, mais um, da metodologia destas expedições e, concretamente, do grupo do Alexandre Rodrigues Ferreira. Temos o desenho, temos um texto explicativo e temos dois espécimes verdadeiros, ou seja, em tamanho natural, que evidentemente vieram desmontados, esvaziados, como já nos explicaram, e depois foram remontados aqui em Portugal. É isto? É isso mesmo. E a ilustração representa uma fêmea, porque, sendo um mamífero, obviamente, a fêmea tem que ter mamas para alimentar a criança. Claro, claro. E esse aspecto era muito detalhado, portanto, uma perspectiva científica. Há, aliás, quem diga que a ideia de alguns marinheiros de que existiam sereias vinha de se cruzarem com esta espécie. Com manatins ou peixe-boi. É, não é? O Alexandre Rodrigues Ferreira partiu nesta expedição para o Brasil quando? Ele partiu no ano de 1783 e retornou em 1792. Nove anos sem nunca ter saído da selva ou floresta amazónica. É verdade. O percurso foi bastante longo. Ele chegou a Belém do Pará, onde permaneceu durante alguns meses para preparar. Portanto, ele tinha que responder ao governador local e depois seguiu e fez o percurso do rio Tocatins. Isto foi a primeira grande volta que ele deu. Depois continuou, foi até ao Rio Branco, Rio Negro, portanto, mesmo no norte do Brasil. E depois entrou até ao interior mais da floresta e desceu até quase sair da Amazónia e chegar ao Mato Grosso, a Cuiabá. Portanto, foi a última localidade onde ele esteve. As condições deviam ser muito duras. Nós estamos na maior floresta do mundo. O maior rio, o mais caudaloso. O ambiente é muito úmido, muito quente. Portanto, as condições são duríssimas. Há muitas doenças tropicais. E estamos a falar do século XVIII. Portanto, os equipamentos também não eram aqueles que poderíamos ter hoje, não é? Sem dúvida. A farmácia não... Nem farmácia, nem roupas, nem nada? Quer dizer... É verdade. Portanto, o próprio Alexandre pediu várias vezes. Podia voltar para Portugal. Amei a interromper a missão. Mas foi impedido de o fazer. Portanto, pediram-lhe que ele continuasse para completar. O mais possível da coleção. Ele recolheu dezenas de milhares de espécies, não é? É verdade. Várias dezenas de milhares. Portanto, fez-se um inventário em 1794, logo dois anos depois do retorno do Alexandre. E, na ajuda, contavam cerca de 24 mil exemplares. Se bem que eles podem ter sido mais, porque muito material se terá perdido devido às questões da conservação, que era complexa naquela época. Mesmo assim, é incrível como se conservam há 300 anos aqui espécimes em muito bom estado, não é? Sem dúvida. Significa que eles sabiam muito bem o que estavam a fazer, não é? E, para além dos 24 mil espécimes, havia 2.600 desenhos. Portanto, vejam a dimensão do acervo que era. Eu penso que seria uma das coleções importantes de história natural à época, da Europa. a Europa. A Europa. A Europa. A Europa. A Europa. A Europa. Amém. 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 Recolher, enfim, descrições etnográficas das tribos brasileiras. Não, a encomenda era o reino vegetal, animal e mineral. Só que contacto com estes povos indígenas locais e com os materiais que eles usavam, materiais naturais, a partir de plantas e animais, que eles construíam todos os seus objetos, levou naturalmente a um registro e a uma recolha desses objetos para enviar para Lisboa, para o Real Museu da Nova Iorque. Exatamente, e há uma recolha super relevante, é muito numerosa, não é? Muito relevante, é não só muito numerosa, como recolheram materiais e objetos de etnia já hoje desaparecidas, como por exemplo o Jurupichuna. E nós temos um acervo muito, muito relevante de máscara Jurupichuna e as aguarelas, as ilustrações desses povos. Segundo aprendi consigo, Pedro, este herbário de peixe, é engraçado, um herbário de peixe parece uma contradição nos termos, é raríssimo. É raríssimo, é um dos nossos tesouros, porque herbários de peixe só existem naquele período da segunda metade do século XVIII, depois ficaram obsoletos enquanto método de preservação. Só preservam uma parte, um lado do peixe, e depois na Casa do Risco eram colocados folha de ouro para simular o olho do peixe. A Casa do Risco ainda não se disse? Não. Era o ateliê de onde saíam os desenhadores que acompanhavam estas pedições. Exatamente, onde se formaram, onde eles se formavam. Onde se formaram, exatamente. E foi aí também que decorreu muito a preparação das viagens, foi na Casa do Risco, porque não só a formação era em desenho, como também na preparação e na forma de acondicionar os exemplares. Neste caso, há uma técnica muito parecida à utilizada com as plantas, só que com animais. Daí chamar-se herbária. Herbária de peixe. A propósito das remessas, há um facto curioso, porque o Alexandre acaba por casar com a filha do comandante, que transportava algumas dessas remessas para Lisboa. O comandante queixou-se, com pouco dinheiro que tinha, precisava dele para o dote da sua filha. E o Alexandre respondeu, leve-me estas remessas que eu caso com a sua filha. Isso é que era, amor ao trabalho, não é? É verdade. O que deixa, finalmente, uma interrogação, Pedro Casaleiro. Por que é que o Alexandre Rodrigues Ferreira não é uma figura maior da história da ciência? Na verdade, ele não chegou, nada foi publicado desta viagem. Tudo ficou nas suas notas pessoais em casa e os espécimes no Real Museu da Ajuda, mas não foram publicados, não foram difundidos. O objetivo final desta viagem seria a publicação da história natural da Amazónia, que coligia todos os dados, todos os espécimes recolhidos, todas as memórias recolhidas, todos os objetos. Toda a informação. Tudo. As aguarelas, os desenhos, todos esses aspectos. E que seria uma publicação de luxo, que mostrava a capacidade de Portugal em produzir conhecimento. Seria a apoteose de todo este trabalho durante nove anos de recolhas e de dificuldades no território da Amazónia. Há vários fatores que podem ter contribuído, não são conhecidos. No entanto, o que vai acontecer, em consequência disso, é que durante as invasões francesas vêm naturalistas do Museu de Paris, objetivamente, a caça, fazer um saque dos espécimes do Brasil que não existiam nas coleções de Paris. E ele acaba por assistir a isto, penso eu com grande tristeza, porque depois os naturalistas franceses vão publicar toda a informação e acabam por ocultar ou apagar a memória do coletor. Simplesmente, os espécimes que estão em Paris referem cabinei da ajuda. Nem sequer falam nem do Alexandre, nem do Vandelli, de ninguém. Pedro Casaleiro, vários comentários me ocorreriam fazer relativamente a essa situação que descreve, desse saque e sobretudo do tratamento dado à informação recolhida pelo português Alexandre Rodrigues Ferreira, mas vamos consolar-nos com a ideia, que não é de menos, de que podemos visitar e ver ao vivo muitos dos espécimes recolhidos por esse aventureiro fantástico, aqui no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e em Lisboa. A Lisboa, no Museu de História Natural e de Ciência e na Academia das Ciências de Lisboa. Pronto, está espalhada a coleção, mas a maioria dela continua entre nós. Verdade. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook,